As paixões do povo brasileiro. Carnaval, música, praia, churrasquinho, futebol e CSGO. Eu costumo dizer que no esporte, assim como o futebol, inevitavelmente é a maior paixão brasileira. Nos esportes, nos esportes eletrônicos, o CSGO, há mais de duas décadas, predomina aqui no Brasil. É o esporte eletrônico, que o Brasil tem mais títulos mundiais. Não dá pra esquecer a febre da Lanshauses. O CS é a paixão nacional do esporte eletrônico, assim como o futebol é a paixão nacional do esporte convencional. E esse ano é o ano de Copa, a Copa do Mundo de Futebol. Como todo ano de Copa, a febre dos álbuns de figurinha. Alô, Panini, Major Hill tá aí. E o álbum de figurinha de CSGO. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337. Esse vídeo, como todos os vídeos do canal, é pra vocês, mas também para a Panini. Isso precisa acontecer. E talvez... Falta pouco pra Copa. Eu, pelo menos, tô muito ansioso. E por conta disso, esse mês, o cupom COPA no CSGO.net te dá 40% de bônus e a possibilidade de participar de um super sorteio que eu farei esse mês. Especial Seleção Brasileira. Skins raras, caras, com as cores do Brasil. CSGO.net, link do site na descrição. Testesquins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. Rapaziada, de verdade. Quem não quer um álbum de figurinhas do Major Hill 2022? Putz, é uma ideia sensacional. Não tem como dar errado. 24 times, né? Se não estou em danado. Cada time, 5 jogadores. Mais o coach. Mais o logo da equipe. Mais o estádio, né? Onde acontecerá ali... Estádio não. Arena, onde irá acontecer o evento. Adesivos de armas. Adesivos de skins. Afinal, no álbum da Copa, tem o adesivo da bola. Adesivos lendários. Pensa a emoção. E o valor de um adesivo do Fallen dourado. Mano, isso seria uma febre, tá ligado? Já fazem uns dias que eu penso nisso, né? Putz, bem que a Panini podia lançar isso. Major no Brasil. Com times brasileiros. Se essa é uma febre no Brasil, não ia ter um streamer. Que não ia abrir live. Abrindo os pacotinhos de figurinha, tá ligado? Colando. Em busca de algum adesivo dourado. Ô, Panini. Faz essa daí pra nós. O OneTap. É esse cara que criou um álbum de figurinhas de CSGO. Óbvio, não é um álbum oficial. Mas ele criou um conceito de álbum do último Major. Do Major Anti-Warp 2022. Ah, cachorro. Por que ele não criou do próximo? Porque nem sabemos ainda os times que irão participar do próximo. Mas ele criou aqui um conceito de álbum com as figurinhas. Com todos os times. Vamos assistir. E criar um movimento aí a partir desse vídeo. Pra chamar a Panini. Pra chamar o Goleys. Pra chamar todos que tem força aí no cenário. Pra convencer a Panini ou alguma outra empresa gráfica gigantesca. Que consiga possibilitar isso. Pra fazer essa parada acontecer, mano. Precisamos. Vamos assistir esse vídeo. Vamos lá, galera. O pacote que você está aqui, beleza? Tô trazendo esse vídeo pra vocês aqui. Tem uma dupla câmera. Pra ficar bem show de bola, tá ligado? Então, vocês vão ter duas imagens aí. E vamos dar ali. Vamos abrir o álbum aqui. Vai ser um pouco difícil. Porque eu tô fazendo o vídeo sozinho, mano. Então, pra tirar com uma mão. Fazer as paradas com uma mão. Vai ser um pouco difícil. Então, é por isso que eu tô utilizando da outra câmera. Pra também ter uma outra imagem privilegiada. Fechou? Vamos lá. Álbum de figurinha PGL Major Anti-Warp. Vamos descer mais, galera. Já aproveita e escandei esse QR Code aí, velho. É que vocês vão cair no meu canal, tá ligado? Já se inscreve aí, velho. Olha isso, rapaziada. Dá só uma olhada nesse álbum de figurinhas. Olha isso. E mano, vamos agora pro que interessa, né? Ó, a capa do álbum é essa aqui. Fechou, rapaziada? Eu coloquei essa capa do álbum dessa forma. Pra não ter nenhum tipo de problema, né? Como eu falei, mano. Eu não quero problema nenhum. Então, esse álbum aqui não é pra fins comerciais. Mano, a outra capa, ela tá insana. O cara tá com medo da Panini, tá ligado? Aquele meme. Do molequinho, pobre. Que não tinha dinheiro pra comprar o álbum. Aí, fez o seu próprio álbum. Panini foi na casa dele, né? Comovida com a história. E processou o moleque em 70 mil dólares. Mas, ó, essa deveria ser a capa. Logo ali da PGL. CS Goal Major. A logo das equipes, né? 24 equipes. Essa deveria ser a capa. Não a parte de trás. Mas, por conta aqui da logo dos times e etc, decidi colocar ela aqui atrás. Não. Obviamente, essa daqui seria, assim, uma eventual capa. E, mano, tá muito bonito isso, rapaziada. Vocês não têm noção dos detalhes aqui, velho. Olha só o cuidado que eu tive pra fazer isso. O bagulho tá surreal, mano. Qualidade incrível. Principalmente também da gráfica que acabou fazendo isso aqui, mano. Olha, a capa, velho, ela é... É como se fosse... Capa mole. Perfeita. Ficou God Menos. Ficou God Menos. Vamos ao que interessa, rapaziada. Vamos abrir esse álbum? Não, ainda não, mano. Antes de abrir o álbum, bora pegar aqui as figurinhas pra gente estar dando uma olhada nas figurinhas, rapaziada, ó. Vieram dois packs pra mim. E por que de dois packs? Exatamente porque um desses packs e um álbum vai pro Gaules, como eu falei pra vocês. Vou tentar enviar pra ele. Arroba Gaules nos comentários e arroba Panini também. Duas pessoas, na real uma empresa, uma pessoa que podem concretizar esse sonho. A Panini, óbvio, né, que faz esse tipo de coisa. E o Gaules. Então marca aí o Gaules. Gaules, dá um salve na Panini, tá ligado? Eu vou tentar fazer isso também, mas você é o Gaules e vamos criar esse álbum. No final do vídeo eu vou passar algumas ideias também. Mano, confia no pai. Mas, vamos ver o protótipo aí. E um aqui é nosso, então. O outro a gente já pode até descartar, fechou? E, velho, vamos lá. Deixa eu destacar isso aqui, ó. Vamos tirar aqui esse papel aqui das figurinhas. Mano, sério, rapaziada. Eu tô muito também ansioso pra ver como é que ficaram a qualidade delas. Deixa eu puxar aqui com a mão. E, velho, olha isso, mano. Olha isso, mano. Figurinhas e figurinhas. Que loucura, mano. Figurinhas e figurinhas. Alvinão, Alvinão. Olha, velho. Olha isso, rapaziada, mano. Caraca, moleque. Que loucura, mano. É muita figurinha. Vamos pegar aqui uma aleatória do Sirson, da Big. Olha isso, mano. Olha a qualidade que eu trouxe pra vocês. Deixa eu botar aqui mais no claro, rapaziada. Muito louco. Olha, o nome do player, tá ligado? Olha isso, velho. Eu particularmente gostei muito. Não é porque foi eu que fiz, mas, mano, eu curti pra caramba. Como ficou esse trampo, sabe? Também achei irado, mano. Também achei irado, mano. Também achei irado. Olha o nosso mestre aqui. Esquece, estourado. Esquece! Esquece! E, mano, temos aqui todos os players, ó. Tem o Jotinha, da MBR. Todos os players aí que participaram do último Major, do Pri, o Nico. Temos aqui o Liás, que era da Renegades. Faven. Mano, a equipe da Outsiders, ó. Olha o nosso Jamie aí. Jamie time! Ficou um trampo muito foda, mano. Também gostei, mano. Mesmo eu gostei com mais, rapaziada. E, rapaziada, vamos aproveitar agora, velho. Olha, ó, as figurinhas já estão aqui. Olha a qualidade disso, galera. Olha a qualidade disso. Tá realmente muito no plural, mano. Tá realmente muito no plural, mano. Olha o nosso querido Jamie aí. Olha a rapaziada, mano. Tô querendo achar aqui as figurinhas da nossa Imperial, mano. Tá aqui não. Esse é o Petsy. É, vamos ver se tá aqui atrás. Tem uma verdinha aqui. Tem uma verdinha aqui. Eita, cadê? Quem é você? Olha o Fergode aqui, mano. Olha o Fergode aqui. Nossa, Fergode demais. E, velho, tá aí. Figurinhas, fechou? Vamos tá dando uma olhada agora. Vocês sabem. Antes dele abrir o álbum, uma ressalva. Ah, é um álbum de figurinhas com poucas figurinhas. Afinal, são 24 equipes. 5 jogadores em cada equipe. Ou seja, 120 figurinhas. Mas aí, vamos prestar atenção. O álbum da Copa tem as figurinhas dos estádios. Aqui teria a figurinha do estádio. O álbum da Copa tem a figurinha da bola. Aqui teríamos a figurinha... Não tem bola no CS. Na real tem. Mas não influencia. Porém, no álbum do Major, poderíamos ter as figurinhas das armas. Algumas raras de skins. Das facas. Dos coaches. Da logo. Das orcs. Figurinha com a imagem de todos os times que já foram campeões de Major levantando troféu. Então, assim, tem muita coisa, mano. Tem, literalmente, muita coisa ainda pra colocar nesse álbum. A margem é gigantesca. Então, vamos lá, Panini. Vamos realizar esse sonho aí do brasileirinho. No álbum mesmo em si, que a gente ainda não viu, vamos ver como tá a qualidade dentro do álbum, galera. Mano, olha só essa contracapa aqui, velho. Coloquei a imagem do nosso professor aí com liminha, que essa aqui é uma cena muito especial que a gente fez no Major. Acredito que todo mundo que tava assistindo essa partida se emocionou aí quando isso aqui aconteceu. Ficou pra história, mano. Torcida brasileira. E aqui embaixo, que eu deixei bem claro, esse álbum não foi criado para fins comerciais nem lucrativos. O cara tá cagando de lugar pra Liminha, mano. Calma, irmão. Calma, irmão. Não é assim que fala. Calma. Próprio uso e diversão. Coloquei meu contato aqui, obviamente. E vamos que vamos, rapaziada. Vamos começar a passar aqui, velho. Olha só, paginazinha da IHC, velho, com todos os jogadores aqui. Aqui embaixo coloquei qual foi a fase que eles terminaram no Major. Então a IHC terminou na Challenge Stage, né? E vamos que vamos, ó. Timezinho da Astralis, olha isso, velho. Olha a qualidade desse álbum, mano. Tá realmente muito louco. Tá pra ver o brilho. Ele simplesmente ficou idêntico. Tá realmente muito louco, né? Rapaziada. Tá realmente muito louco. Astralis aqui na Challenge Stage. Fúria aqui nas quartas de final, rapaziada. Então, com um pouco de transparência aqui atrás do nome do time. Isso na hora que tiver com o álbum mesmo colado aqui, com as figurinhas, né? No caso coladas, vai ficar muito show. E olha só, ó. A figurinha do Art aqui que eu já vi. O Art vem aqui nesse espaço. Olha isso, rapaziada. Irado. Olha como vai ficar esse álbum. Velho do céu. Se liga, se liga. O bagulho vai ficar muito insano, mano. Daqui a pouco a gente cola algumas. Vamos continuar vendo aqui, fechou? E, ó. Página da Forrest, da Eternal Fire. Olha essa gama de cores, velho. Olha isso, rapaziada. Pra mim, a da Eternal Fire ficou muito foda, hein? Muito bonito mesmo. Se liga, que eu tenho a figurinha aqui do Chantares, mano. Vamos colocar... Olha isso aqui, rapaziada. Olha como vai ficar. Esse álbum tá bonito demais, moleque. E tá, vamos continuar. Bad New Eagles, time da Imperial. Vamos passar aqui pra próxima Outsiders e Renegate. Velho, tá muito bom, rapaziada. Muito bom. MBR, Copenhagen. Vamos ver os próximos. Liquid e Nip, fechou? G2 e a Noviseta. Estão aqui também. Página da Noviseta ficou muito bonita também, velho. Essa cor roxa, eu gostei demais. E pra gente fechar, Complexity Vitality. Não fechar nada, tem mais página, né, mano? Da Big, velho. Da Big, gostei demais. Big e Ense aqui, fechou, galera? E bora ver. Navi, Team Spirit, que também ficou muito show. Heroic Cloud9. Tô passando por todos os times. Faceclan. E a Face, mano. Foi a grande campeã aí. Do torneio. A Winner, fechou? E velho, na página final aqui, eu coloquei uma página dedicada pra equipe da Face, tá ligado? Bem bacaninha. Coloquei a foto aqui dos jogadores. Coloquei os stats aqui da última partida, da partida da final contra a Navi. Que o Ren arregaçou. Vocês conseguem ver, ter todas as informações sobre os stats. E coloquei algumas curiosidades aqui, como por exemplo, a equipe da Face foi a primeira equipe internacional a ser campeã de um Major na história. E, mano, isso aí significa que cada um desses jogadores tem nacionalidades diferentes. Então, mano, é bem difícil disso acontecer, tá ligado? De você juntar uma galera e ser campeã, sendo que na maioria não falam a mesma língua, saca? E, velho, particularmente eu gostei muito do álbum. Ó, a página final que, em teoria, era pra ser a capa, mas, mano, por medo aí, você bem sincero, eu não coloquei isso aqui como capa. Irado, mano. Porque tem os times, né? Por conta aqui também da logo do Major. Enfim, galera, se for tudo bem, se não me der nenhum tipo de problema, eu vou sim fazer uma outra versão com isso aqui na capa, beleza? E isso aqui sendo a parte final. Mas decidi colocar assim, que também não tá ruim. Mano, tá bem show. Essa arte aqui que eu peguei lá no sitezinho da Face, ó, dos players, que foram os campeões aí do Major, né? Eu gostei demais, rapaziada. Muito louco, mano. Realmente muito louco. Figurinha da FMX. Nossa, irado, velho. Irado. Vamos começar a colar as figurinhas aqui, ó. Vou colar algumas da Imperial, do nosso Linha FMX aqui, fechou? Vamos destacar. Isso aqui é um adesivo, nada mais do que um adesivo. Mano, é meio difícil de tirar isso aqui, saca? Vou ter que tirar aqui pra não atrapalhar a figurinha. Acho que vai pegar só a beiraquinha dela aqui, mas tem problema não. Ó, tiramos, mano. Então, FMX vai ser o primeiro aí a ser colada no álbum aqui, velho. Já dobrou a pontinha. Não interessa, né, rapaziada? Nada mais, nada menos que o nosso novo coach aí do time. Bora colar aqui no espacozinho dele. Deixa eu entrar aqui certinho pra não errar, mano. E tá lá, moleque, ó. FNX colado já, tá ligado? Ah, colou bem, colou bem. Igual a minha filha de cinco anos. Primeiro aí a entrar aqui no álbum. E, mano, sério, rapaziada. Mas, pô, ficou muito louco seu álbum, mano. A ideia é sensacional. Eu já tava pensando nisso. Não fazer. Mas na possibilidade da Panini lançar, tá ligado? Ou alguma outra empresa. Vai completar todo o álbum, mano. Rapaziada, acabou de terminar aqui, mano. Olha só, se liga. O tanto de pacotinho que eu abri. Vai ter levado uma cota, hein, pai. O resultado do álbum foi esse aí. O bagulho tá muito insano, mano. Dá só uma olhada. Olha só pra você ver. Astralis, Fúria, a Force aqui, Eternal Fire. Mano, sinceramente, esse álbum, ele tá surreal de da hora, mano. Tá muito louco, mano. Real de da hora. Talvez foi uma das paradas mais legais que eu já fiz aí na minha vida, velho. Tipo assim, em questão de trampo, fraga. Acho que foi isso aqui. Olha pra você ver o resultado do time da Outsiders, velho. Muito insano, velho. Muito insano. Ficou muito bonito. E eu tô muito feliz, muito contente aí com o resultado do álbum. Fechou? Então, mano, dá um confere aí. Vou ir passando as... Bot, Ruxi. Olha ele aí. É foda, né, mano? Pensar que esse cara... Tirou o Imperial do último mês. Pra vocês verem. Mas eu curti, mano. Curti e curti muito. Muito. Parabéns, mano. Ficou irado. Gote, gote. Se tiver muito like nesse vídeo, se vocês comentarem muito, eu posso trazer facilmente mais um projetinho desse aí pro Major também do Rio que vai ter agora, eu acho. Gote. Imagina, um adesivão de plano, um adesivo... Mas, vamos distorcer, mano. Pra que você não precise fazer isso. Vamos deixar na mão da Panini. Seria muito foda se isso acontecesse. Por que a Panini e não alguma outra gráfica menor? Rapaziada, não se cria um álbum desse com a logo de todas as equipes, com a logo do Major e começa do dia pra noite comercializar o produto por aí. Isso não pode. Existem regras. A Panini é uma empresa gigantesca e que, com certeza, consegue viabilizar isso. Não sei se consegue até novembro, né? Que é quando começa o Major. Mas, ela tem poder para isso. Não é algo tão simples, porque, afinal, você está se envolvendo com a Valve, com a organizadora do torneio, que, no caso do próximo Major, é a ESL. Os times, os jogadores. É muita coisa. Mas, de verdade, dá pra fazer, mano. Dá pra fazer. E, assim, Panini ou algum representante da Panini que eu sei que está vendo esse vídeo, confia no pai. Seria um sucesso, tá ligado? Porque o Brasil ama a CS, tá ligado? O Brasil ama a CS GO. É um Major muito especial. É um Major que estará acontecendo no Brasil com equipes brasileiras. Então, tem FURA que pode classificar, Imperial, PEN, o Plano. Com certeza, o Gal criaria muito conteúdo em cima, abrindo pacotinhos de diversos streamers, youtubers como eu. Inclusive, pode lançar ali no finalzinho, né? A aba das figurinhas dos influenciadores, tá ligado? Eu, Gal, Michel, FKS, tem uma rapaziada aí. E, mano, abre margem pra muita coisa. Abre margem pras figurinhas douradas, prateadas, bronzeadas, bordô. Figurinhas raras dos jogadores, assim como, né, já está acontecendo agora na Copa. Figurinha de skin, figurinha de... Mano, nossa, velho. Panini, realiza o sonho aí do brasileirinho. É importante que vocês compartilhem esse vídeo com todo mundo. Pode recortar só essa parte final do vídeo e posta nas redes sociais, marcando a Panini, pede pros seus amigos marcarem também, porque, putz, seria muito zica isso, mano. Nossa, do Major. O pessoal do Major ia trocar figurinha. Ia ser insano. Nossa, agora eu fiquei animado demais. Poderia acontecer. Enfim, se você gostou, deixa o like, passa no canal aí do Antep, que criou esse conceito aí, né, Panini? PGL, Valve, Teams. O cara não fez aquilo pra vender, ele fez pra guardar pra ele, então, por favor. Mas esse conceito que ele criou foi fenomenal. Vou deixar o canal dele aí na descrição. E é isso, mano. Eu e o Rio vão ficando por aqui. Se inscrevam no canal pra me ajudar a bater um minuto de inscritos. É o meu sonho. Passem aqui todos os dias, às 19h, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu e o Rio vão ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal. ün cedo, qual? Me e o Rio vão ficando por aqui. E aí 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 E aí